Os pré-candidatos ou cidadão que almeja a eleição em cargos públicos devem ficar atentos ao prazo da justiça eleitoral. Olá telespectadores da TV Nova, hoje estamos aqui com a Mônica Medonça, que é a chefe do cartório eleitoral aqui de Monte Carmelo. Ela vai contar um pouquinho pra gente a respeito desses próximos prazos que tem no calendário eleitoral dessas eleições de 2020. Boa tarde Débora, boa tarde a todos os ouvintes. Então dia 15 de novembro nós estamos aí com a data marcada para as eleições municipais. A partir deste período nós já estamos aptos a receber os registros de candidatura. As convenções partidárias foram realizadas até o dia 16 de setembro passado e agora os partidos políticos tem até o dia 26 de setembro, que é sábado próximo, até as 19 horas para entregar através da internet ao cartório eleitoral o registro de candidatura de todos os candidatos eleitos nas convenções já realizadas dia 16. Então dia 26 é o último dia que nós receberemos os registros de candidaturas e a partir do dia 27 de setembro será iniciada aí o período de campanha eleitoral para as eleições municipais de 2020. Então, Mônica, vamos reforçar novamente, dentro do que é permitido, o que os candidatos podem fazer a partir desse período de propaganda eleitoral? Então, hoje é dia 23, o período de campanha eleitoral inicia-se no dia 27, a partir do momento em que nós temos a relação oficial dos candidatos que concorrerão às eleições. A partir do dia 27 de setembro é permitido comício, é permitido carro de som, é permitida propaganda nas vias públicas, desde que ambulante, ou seja, aquelas bandeiras que são colocadas e retiradas no final do dia. É permitido, a partir de então, o pedido explícito de voz, através de propaganda na internet, bem como a propaganda realizada no rádio e na televisão. Você falou a respeito do comício. Como que tem um limite de pessoas? Tem alguma recomendação devido a essa pandemia, esse momento que a gente está vivenciando? Então, essa é uma pergunta recorrente, porque a lei eleitoral, ao permitir o comício, ela não excepcionalizou para o caso de, pelo fato de que nós estamos vivendo sob um ambiente de pandemia. Então, a lei eleitoral permite o comício, desde que não haja no comício, shows mício. Agora, a questão da quantidade de pessoas de ser realizada em locais abertos depende do comitê de enfrentamento ao coronavírus. Esse, sim, é responsável pela regulação de como esse evento irá funcionar. Então, essa regulamentação, ela não está na lei eleitoral. Vai depender realmente da realidade sanitária de cada município. Então, cada município vai dispensar a regulamentação necessária de como será realizada a quantidade de pessoas, se em locais abertos. Porque essa questão não está tratada especificamente na lei eleitoral ainda. Mônica, e referente à convocação de mesários, como que está ocorrendo devido a esse momento que a gente está vivenciando? Então, nós estamos aí com a convocação de mesários em pleno funcionamento. Os mesários estão sendo convocados por e-mail e por WhatsApp, preferencialmente. Estamos com muita dificuldade para conseguir mesários para trabalhar nessa eleição. Claro, tendo em vista o cenário que estamos vivendo em todo o país. No entanto, é muito importante reforçar a todos que ser mesário traz aos servidores, a estudantes, etc. Vários benefícios legais. O mesário também recebe o auxílio alimentação. E aquele mesário que tem interesse em emprestar concurso público, ele já tem aí o título do trabalho voluntário de mesário, que pode ser usado como critério de desempate em concurso. Agora, vale lembrar que ser mesário não é um convite. A Justiça Eleitoral convoca o mesário. Portanto, se o mesário recebeu a convocação para trabalhar no dia 15, é muito importante ou que ele indique outra pessoa ou que ele justifique a sua ausência sob pena de multa. A eleição é um momento muito importante, é necessária a colaboração de todos e é importante reforçar que não se trata de um convite para ir trabalhar, mas uma convocação da Justiça Eleitoral. E, para tanto, ela deve ser atendida sob pena de responsabilização daquele eleitor que tenha sido convocado para trabalhar e não compareceu na sessão eleitoral. Então, Mônica, agora para a gente finalizar, a nossa entrevista está finalizando, e referente aos eleitores, como está a questão da emissão de títulos, regularização? Então, aos eleitores, o cartório eleitoral tem o seguinte recado. O cadastro eleitoral está encerrado, não fazemos mais transferência nem regularização de título de eleitor desde maio deste ano. Portanto, e em razão do fato da pandemia, não estão sendo emitidos os documentos físicos de título de eleitor. Solicitamos a todos os eleitores que baixem o aplicativo e-título no seu celular e, de posse dos seus dados de domicílio eleitoral, insira o documento no celular. Quem tiver dificuldade, não tem problema, vota somente com a identidade. Então, aquele eleitor que não sabe a sessão eleitoral que ele vota, basta entrar em contato com o cartório eleitoral pelo 3842-5013, que nós daremos essas informações via telefone. E o eleitor vai votar no dia da eleição somente com o documento oficial com foto, caso ele tenha dificuldade de baixar o aplicativo e-título. E aí